Eu sei que eu sou bonita e gostosa No brilho dos olhos eu tenho uma louca dentro de mim Eu sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso perder você, meu escravo Faço você feliz, esse medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim, 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 muito louco Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você, meu escravo Eu faço você feliz, esse medo Eu vou fazer você ficar louco Dentro de mim, muito louco Muito louco Dentro de mim, muito louco Dentro de mim, muito louco Dentro de mim, muito louco Muito louco, muito louco Dentro de mim, muito louco Dentro de mim, muito louco Dentro de mim, muito louco Amém